Você lembra da nossa fazenda O gado que meu pai tinha era bem cuidado Seus cavalos eram respeitados O seu gado era procurado em toda a região Seu pai sempre elogiava ele E falava que ele era um grande vaqueiro Mas por trás-se uma grande inveja De ver o meu pai a área da terra Fazendo o que mais gosta São dois fazendeiros conhecidos De repente virar inimigo Por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo Preferiu ser nosso inimigo Do que ver nós dois felizes E o meu pai me fez uma proposta Filho eu sei que é lá que você gosta Esqueça essa mulher Filho fala o que é que você quer Pra esquecer a filha do Zé Filho me fala o que você quer Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são intrigados Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de vento Quero ser feliz com ela ao meu lado Seu pai não quer ver você com ela ao meu lado E o seu pai não tem placar de vento Quero ser nosso inimigo Do que ver nós dois felizes E o meu pai me fez uma proposta Filho eu sei que é lá que você gosta Esqueça essa mulher Filho fala o que você quer Pra esquecer a filha do Zé Filho me fala o que você quer Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são intrigados Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de venda Quero ser feliz e mora na fazenda Choro noite e dia e fico angustiado Quero ser feliz com ela ao meu lado Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Choro noite e dia e fico angustiado Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de venda Quero ser feliz e mora na fazenda Quero ser feliz com ela ao meu lado Quero ser feliz com ela ao meu lado Oh, oh, oh